E aí pessoal, agora é hora do Rango 8 horas da noite, horário brasileiro de verão Um pouco a gente tá com um pouquinho de pressa hoje A gente vai passar no drive-thru Opa, não cabe no drive-thru Será que não tem drive-thru? Vamos achar uma quadra Opa, não cabe no drive-thru 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 Opa, não cabe no drive-thru